Bom pessoal, estamos começando aí um projeto bem interessante que é um questionário online para avaliação das organizações em relação ao futuro. Me colocaram esse desafio, eu adoro desafios, e comecei a pensar sobre isso e esse texto vai um pouco nessa direção. Então, quando a gente vai para uma organização tradicional, vai perguntar assim, vamos fazer um valuation, vamos fazer uma avaliação da organização, vamos fazer uma validação para ver como é que essa organização está diante do futuro. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer, que as organizações não estão fazendo, é o seguinte, como é que você está projetando o futuro daqui a 20 anos? Quando você fala 20 anos, você mata o papinho mimimi de transformação digital. Porque transformação digital o cara fala, vou botar isso, vou botar aquilo, botar tal tecnologia e tal, mas daqui a 20 anos, tudo que você está fazendo vai fazer sentido? Aí o cara vai dizer, ah, eu não posso pensar 20 anos porque 20 anos é muito tempo, eu tenho que pensar aqui no curto prazo, etc, etc. É uma definição. É uma definição. Então, a primeira questão que você tem que colocar é o seguinte, está projetando 20 anos? Quando a gente fala que está projetando 20 anos, aí você vai perguntar na sequência o seguinte, qual é o futuro que você está chamando de teu? Qual é o futurista que você está trabalhando? Que tipo de cenário você está conseguindo projetar? Você está vendo continuidade ou você está vendo ruptura? Se você está vendo ruptura, o que você está fazendo para que essa ruptura seja incorporada dentro do que você está chamando hoje de empresa? Como é que você vai trabalhar com essa ruptura? Esta ruptura, se é que você está pensando 20 anos, se é que você está pensando em ruptura, você está transformando essa ruptura em projeto ou você só está preocupado com a ruptura? Você está, na prática, imaginando que teremos continuidade ou teremos uma coisa totalmente diferente para frente? Então, eu acho que as empresas serem colocadas nessas questões é algo fundamental. Inclusive, quando você vai fazer valuation, vai fazer, tem ação na bolsa, o que você vai dizer, estamos projetando para frente, etc. A gente hoje precisa disso. Um futuro que era um futuro, digamos, de continuidade certo, nossos bisavós, avós, pais, mudanças aconteceram, as estruturas foram mudadas, ajustes foram feitos, mas o que a gente está assistindo, essa é a avaliação da nossa escola, nós estamos vivendo hoje uma disrupção administrativa, a maior que nós já vivemos. Essa é uma aposta. Você vai dizer, mas eu não gosto desses futuristas lá da escola bimodal. Ok, não tem problema. Eu não gosto dessa linha de pensamento da escola bimodal. Tudo bem, mas ela existe. Nós estamos aqui, estamos disseminando, estamos caminhando e estamos aumentando o nosso grau de influência. Você pode dizer, não, não gosto disso, vou trabalhar com outro que é mais cômodo para mim. Mas você não tem que pensar o que é cômodo para você. Você tem que pensar o que é cômodo para os fatos, o que é cômodo para os clientes. Você não controla mais o mercado, você não controla mais o futuro. O futuro não é aquela coisa de ir para Campos do Jordão, pegar o planejamento estratégico, dar uma atualizada e vamos tomar vinho. Agora você tem que botar a cabeça para pensar. E aí é aquela ideia que a gente tem que sair da indução para a dedução. A indução é os mesmos paradigmas analisando os novos fatos e a dedução, novos paradigmas para analisar os novos fatos. E a nossa escola está trabalhando exatamente nisso. Novos paradigmas filosóficos, novos paradigmas teóricos, para se chegar a uma metodologia. E aí vem a ideia do motor 2, da gente trabalhar com uberização, de tentar evitar que a uberização chegue no seu mercado, não só a uberização, mas como as novas tecnologias específicas de cada setor, que também são disruptivas. Então pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Bom, é um pouco por aí. Essa é a discussão aí da chegada. Estive aí fazendo um giro, né? Passei aí duas semanas, primeiro em Goiânia, depois no Nordeste. E é muito interessante assim, como é que o discurso da escola tem chegado bem nas pessoas e as pessoas realmente ficam muito impactadas de perceber a maturidade do que a gente está falando. Bom, é isso aí, galera. Boa segunda-feira para todo mundo. Bom, se você está ouvindo esse áudio, né, e ainda não está aqui dentro da comunidade do WhatsApp externa da escola, vou te convidar. A gente tem trabalhado aqui já, né, estamos terminando o primeiro ano com sucesso, mais de 220 certificados entregues, um debate intenso, leituras críticas, debates setoriais. Estamos aqui entrando em 2020 com toda a força. Eu queria que você viesse participar. Manda um zap. Nepô, gratuito, hein? Nepô, quero ser bimodal, 21-99-608-6422. 21-99-608-6422. 21-99-608-6422.